Muito bem, crianças. Acho que agora sou eu. O que está olhando, Norbit? Eu só estava olhando as crianças. Elas vão descer no escorrega e eu quero ver se estão em segurança. As crianças, né? É. Você quer ver como a piranha desce pelo escorrega? Eu vou te mostrar como a piranha desce pelo escorrega. Ah, não. Desculpe, senhora. Nós temos um limite de 750 quilos. Eu não peço 150 quilos coisa nenhuma. Peço 85, tudo numa boa. Isso é tão incrível. Vai, vai. O que é aquilo? Oh, meu Deus do céu. Eu vou mostrar como a piranha desce pelo escorrega. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. Tudo numa boa. Tudo numa boa.